Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Ramondino e Horst fazem treinão de ombros juntos e o Ramon continua ficando mais forte mesmo em pré-contest. Mídia gringa comenta sobre o shape do Urs e afirma que atualmente estão vendo o brasileiro Ramondino melhor do que o Urs para o Olimpia 2022. Ruff e Diesel mostra seu shape atual rumo ao Olimpia, o que esperar do atual top 2 Olimpia Classic Physique para o grande show desse ano. Lucas Coelho mostra o fisco atual diretamente da Dragon's Lair em Las Vegas, ele que já está 200% focado para o grande show. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo, se inscrevam no canal, ativando o sininho e bora começar. Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Mac Titanium para vocês. Toda a linha de suplementação da Mac Titanium está saindo com preços exclusivos utilizando o cupom de desconto BBN em qualquer compra no site. Então, se você estiver precisando de whey protein, creatina, pré-treino, multivitamínico e qualquer outro produto, dá uma conferida nos preços no site da Mac Titanium. Inclusive, tem alguns combos que estão saindo com desconto bem legal. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar qualquer compra no site para pagar ainda mais barato. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Urs e o Ramon. Hoje mais cedo lá no nosso Instagram, nós postamos algumas novas imagens do shape do Urs. Vocês se lembram que ontem ele tinha postado algumas poses no seu Instagram. Mas ontem ele também postou um vídeo em seu canal no YouTube, onde mostrou algumas outras poses que não havia postado. Então, nós pegamos elas e soltamos lá no nosso Instagram. Mais uma vez, o público opinou bastante sobre o shape do Urs em relação ao Ramon. Mas um comentário aí nos chamou a atenção. A página gringa Who's the Best, que é uma página gringa aí bem conhecida no cenário internacional, deixou um comentário na nossa postagem dizendo, abre aspas, É, amigos, não é só os brasileiros que estão vendo o Dino um pouco à frente do Urs, após essas novas atualizações dele saírem na mídia. Ontem mesmo, né, tiveram várias páginas aí, nacionais e internacionais, comparando o shape atual do Urs com o físico do Ramon de semanas atrás, né, nessa pose peitoral melhor lado. E os comentários foram mais ou menos os mesmos. Mas e aí, amigos, quais são as suas expectativas para o duelo do Ramon com o Urs nesse Olimpia? Por enquanto, em confrontos diretos entre os dois, está um a um. O Urs venceu no Olimpia do ano passado e o Ramon venceu no Arnold Ohio desse ano. Bom, amigos, a última vez que o Ramon mostrou o físico de uma forma mais completa foi naquela semana que o Crisacito estava aqui em São Paulo para o Fitipira. E esta era a condição do Dino naquela ocasião. Quem está ansioso para ver o shape atual do Ramon? Ou acham melhor ele esconder o jogo e só mostrar o físico na semana final para o Mr. Olimpia? Comentem as suas opiniões a respeito disso. Enfim, hoje mais cedo sai um vídeo novo no canal do Dino, com um baita treino de ombros entre o Marcelo Horst, puxado pelo Pacholok. O que chama a atenção no vídeo é que o Ramon estava fazendo praticamente com as mesmas cargas que o Horst, que está em off-season. E vocês sabem muito bem que o Horst tem uma força incrível, mostrando que o Ramon está conseguindo manter a sua força mesmo em déficit calórico, algo que vai fazer ele apresentar um físico bem denso no Olimpia. Depois, se pintou o interesse, confira um vídeo completo deste treino lá no canal do Ramon, que ficou bem legal. Mudando de assunto, mas ainda sobre atletas da Classic Physique, agora vamos falar sobre o atual Top 2 Olimpia e bicampeão de Orange Ohio, Ruff Diesel. Ele que postou em seu Instagram um vídeo mostrando o seu shape atual. O Ruff, mais uma vez, posta um vídeo aí com a imagem bem afastada, né, e pelo espelho. Mas dá pra ver aí que ele vem evoluindo e secando rapidamente rumo ao grande show. Nós fizemos algumas montagens, né, com as principais poses do atleta mais aproximadas para vocês darem uma analisada melhor no físico dele. Rapaziada, foi como nós falamos aí recentemente, né, o Ruff Diesel é um cara que costuma mudar muito o shape nas semanas finais e principalmente nos dias finais de suas preparações. Há algumas semanas, muita gente achava que ele estava bem atrasado em relação a outros atletas da Classic, mas agora ele já vem mostrando que o condicionamento está vindo e promete fazer bonito no Olimpia. Mas e aí, rapaziada, o que vocês estão achando do shape atual do Ruff Diesel? Deixem aí nos comentários. Rapaziada, e bora finalizar o vídeo de hoje falando sobre o atleta 212 Lucas Coelho, que já está nos Estados Unidos e hoje mais cedo postou um vídeo posando diretamente da Dragon's Lair de Las Vegas, a academia do Flex Lewis. O Coelho viajou com certa antecedência pra Grinha pra focar 200% na preparação pro Olimpia e já ir sentindo o clima do local onde será realizado o grande show. Com certeza, a escolha de finalizar na Dragon's Lair é bem interessante, porque é uma academia que recebe grandes atletas, mas então, o Coelho vai poder treinar com várias férias internacionais e quem sabe até mesmo com 7x campeão da 202 Olimpia, o Flex Lewis, o que seria uma baita experiência pra ele. Na legenda desse posto, o Coelho comentou que a retenção está saindo e o físico está começando a ficar bom. Além disso, destacou que faltam 28 dias pro Olimpia. E aí, rapaziada, quais são suas expectativas pro Coelho neste Olimpia? Comentem aí. É isso aí, né, rapaziada. O Coelho, ano passado, em seu primeiro Olimpia, ficou com um top 12 e tudo indica aí que nós veremos um shape muito melhor dele em 2022. Sinceramente, o Brasil estará muito bem representado na 212 esse ano. Lucas Coelho, Felipe Moraes e Eduardo Corrêa. Imaginem só se esses três atletas chegarem em suas melhores formas físicas da vida. Provavelmente, os três vão estar, né, entre os top 10. Esse show vai ser realmente épico, meus amigos. Mas é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. E esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like, que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre estarem recebendo os nossos próximos vídeos. E comentem aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, as suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri